Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Você sabia que Steven Tyler é pai da atriz Liv Tyler? Steven Tyler é mundialmente famoso por ser o vocalista da banda Aerosmith desde os anos 70. Mas o que algumas pessoas não sabem é que o cantor é pai da atriz Liv Tyler. Mesmo com o mesmo sobrenome de ambos, Liv Tyler é uma atriz famosa por filmes como Armageddon, The Wonders e O Senhor dos Anéis. Ela só soube que era filha de Steven Tyler quando tinha 8 anos de idade. E ficou famosa também por protagonizar o clipe Crazy da banda Aerosmith. Atualmente Liv Tyler tem 44 anos de idade e continua em atividade atuando. Enquanto Steven Tyler tem 73 anos de idade e ainda continua em atividade na banda Aerosmith. E você o que acha? Sabia que os dois eram parentes? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.